Hoje estamos aqui diretamente da Usina Santa Bárbara para falar um pouquinho mais do Rockfest. Com ativações, rodas gigantes, seis palcos, vamos conhecer hoje um pouquinho da estrutura e o que tem de gostoso para a gente comer nesse evento. Vem comigo! Para nos explicar mais sobre isso, conversamos com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Félix, para contar sobre todo esse planejamento que começou a ser feito há muito tempo. Neste ano, contamos com um palco a mais, rodas gigantes e uma grande mobilização para a melhora do festival. Tudo é decidido com muita antecedência. Nessa edição, o Santa Bárbara Rockfest conta com seis palcos. O nosso palco principal, o Terra, ele segue desde o início, no grande descampado que nós temos aqui no Complexo Usina Santa Bárbara. Este ano, nós trouxemos dois palcos para dentro do galpão. É o palco Gig e o palco Gen. Quando um para de tocar, o outro já começa, porque eles ficam, de fato, um do ladinho do outro. Mas posicionado em outro galpão, né? Um galpão que a gente tem aqui, que a gente chama ele de Duas Águas. É o Galpão 2 aqui da Usina Santa Bárbara. O palco Cidade do Rock, então, ele está bem posicionado aqui no meio da Usina Santa Bárbara, onde é um espaço de passagem. As bandas vão ter um espaço bem privilegiado de Santa Bárbara do Oeste. O palco que fica lá na outra extremidade da Usina Santa Bárbara é o Água, onde nós levamos as bandas covers para esse palco, para que quem vem para o festival possa, de fato, caminhar o Santa Bárbara Rockfest inteiro para assistir muito dessas bandas que são esperadas, né? Esses covers. E o nosso último palco é o Palco Air, que é um trio elétrico. Então, quando o palco Cidade do Rock e o Palco Água param de tocar, vem um trio elétrico aqui na rua interna do Complexo Zina Santa Bárbara, movimentando a galera. Ampliando a grade de programação, as bandas de Santa Bárbara do Oeste possuem um palco cativo na sétima edição do festival. Denominado Cidade do Rock, expressão popularmente usada pelos amantes do gênero, o sexto palco se juntará com cinco jazz existentes, o Terra, Água, Gen, Gig e Air. Nós temos um palco a mais que se chama Cidade do Rock. Santa Bárbara do Oeste, o Rockfest, ele nasceu para atender prioritariamente as bandas de Santa Bárbara do Oeste que buscavam um espaço para se apresentar. Só que ele cresceu de uma forma hoje que se tornou um festival de reconhecimento nacional, né? O maior festival de bandas independentes do interior do estado de São Paulo. E isso também atraiu o olhar de bandas de toda a nossa região e até aquelas mais distantes. Então o Rockfest, por se tornar um festival de referência, hoje ele abriga hoje bandas do interior do estado de São Paulo e até de outros estados. Mas para a gente continuar com a essência do barbarensi, nós aumentamos um palco para que essas bandas de fato tenham um espaço cativo. Mas além disso, outros palcos que, por exemplo, Gig, Gen, continuam com atrações de Santa Bárbara do Oeste. Nós temos períodos no dia que tem palcos, três palcos tocando ao mesmo tempo. Então é um festival que às vezes é difícil você acompanhar todas as bandas, né? Mas quando a gente constrói esse line-up, é pensando de fato na distribuição de gêneros. Então se eu tenho um pop rock aqui, eu tenho um heavy metal num outro palco. E assim o público, ele consegue se dividir de fato. Para tudo isso ficar pronto, muita gente trabalha para fazer esse festival acontecer. Olha, é muita gente trabalhando na montagem do Santa Bárbara Rockfest. Eu calculo aí uma média de 100 a 200 pessoas. Por quê? Nós temos todo o efetivo da administração municipal, setor de obras, meio ambiente, que trabalham agora nos preparativos, né? Manter esse espaço roçado, manter esse espaço limpo, organizado, acessível a todas as pessoas, ao público que vem, como também aos artistas que vêm curtir o Santa Bárbara Rockfest. Além disso, toda uma equipe terceirizada, que trabalha na montagem das estruturas, que trabalha na cenografia do Santa Bárbara Rockfest. Então é muita gente trabalhando aqui no Complexo Zina Santa Bárbara para oportunizar que no dia 23 o festival seja entregue. O rock é para todo mundo, isso nós já sabemos. Mas além dos diversos gêneros entre os palcos, há uma diversidade de pessoas que amam o rock, mas possuem uma mobilidade reduzida. Para os PCDs, o festival preparou uma acessibilidade necessária para que a curtição seja sorteira. Nós temos tanto espaço dedicado em frente ao palco para pessoas com mobilidade reduzida, bem como nós temos tradução simultânea em libras. Então nós identificamos a necessidade de atender todos os públicos. E é sempre um processo de crescimento e atenção para que as pessoas, elas de fato, se sintam integradas dentro do festival. Deixando um pouco a música de lado, Evandro revelou as novidades que esperam na gastronomia. Os estabelecimentos do ramo gastronômico cadastrados, convidados para a festa, atenderão a população numa estrutura mais confortável no momento da fome. O Santa Bárbara Rockfest conta com duas praças de alimentação. A praça de alimentação de food trucks, nessa edição, ela está situada dentro desse primeiro galpão, onde ano passado ficou o palco gig. Então nós trouxemos ela aqui para dentro, com mesas de piquenique, um espaço bem confortável. E daí nós temos a nossa Food Rock, que fica entre os palcos Cidade do Rock e o palco Água, com mais dez pontos de atendimento. Então, ao todo, serão quinze estabelecimentos gastronômicos que vão oportunizar esse fluxo de pessoas podendo curtir e se alimentar dentro do festival. Nós também temos mais pontos de bar, né? Afinal, um festival desse tamanho, ele necessita de uma distribuição muito rápida e eficiente, seja de chope, seja de refrigerante, água. Então o festival, ele aumentou os seus pontos de bar para realmente criar esse fluxo. Sexta-feira vem ficando cada vez mais perto. Teremos roda gigante, teremos bandas boas e muita movimentação ainda até lá. Fique atento, que amanhã tem mais sobre o rock para vocês. Isabela Braz, para a TV Todo Dia.